Eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram e a pergunta campeã é a seguinte Teacher, quanto tempo eu preciso estudar para aprender inglês? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e um mensageiro da brilhagem e hoje eu vou falar para você quanto tempo que você deve estudar para aprender inglês definitivamente. Fica aqui comigo até o final porque esse vídeo é importante para você, beleza? E já vai deixando seu like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se neste canal e ative o belzinho, ele vai te avisar quando tem um vídeo novo. Então vou te responder agora, quanto tempo você precisa para aprender inglês? Quanto tempo? Depende. Pô, Teacher, como assim? Eu cheguei nesse vídeo achando que você ia me dar resposta. Não é bem assim, meu querido learner, porque olha só, se liga no mistério. Imagina que você quer aprender inglês para viajar, para ir para restaurante, fazer algumas compras, para se divertir com a família, os amigos, para conversar, enfim, com algumas pessoas no dia a dia. O inglês do cotidiano? Então você vai demorar um pouco menos para aprender inglês em relação àquela pessoa que quer aprender inglês para uma questão profissional, como por exemplo, um engenheiro, um médico, um cientista, por exemplo, o cara que vai ser astronauta para trabalhar na NASA. Esses profissionais vão precisar de muito mais tempo para aprender o idioma porque existem mais termos técnicos, existem mais expressões, tem o inglês mais rebuscado, vamos dizer assim, que a profissão deles exige. E para quem quer aprender inglês para curtir, aproveitar do dia a dia, vai precisar de menos tempo de estudo. Então é muito relativo. Ah, Tietchan, mas eu quero aprender inglês para o meu trabalho. O que você faz? Você é um analista? Você trabalha como é um CEO de uma empresa? É um diretor? De repente você trabalha com edição? É uma aeromoça? Tudo vai depender para que você quer utilizar o idioma. Mas uma coisa é séria, você é quem vai definir o tempo que você vai aprender. Como assim? Como que é a sua rotina de estudos? Você está fazendo por onde aprender? Está ou não? Ou você pega nos livros, estuda lá no curso de inglês, no meu curso de inglês fechado, por exemplo, ou assiste vídeos do YouTube, estuda inglês uma vez por semana, duas horas e é só isso? Então você vai demorar muito mais tempo para aprender. Agora, se você estuda um pouquinho todos os dias, tem uma frequência de estudos maior, tem que ser um pouquinho, você vai aprender muito mais rápido. É claro que com as suas limitações, dificuldades, cada um tem as suas, não é verdade? Pode ser que demore um pouquinho mais um aprender do que o outro. Mas no final das contas, quem sempre vai determinar o tempo de aprendizado é você, é sua rotina e o que você está fazendo para atingir o seu objetivo final. Ah, Tietchan, mas o meu amigo, ele aprendeu inglês, sei lá, em seis meses. Ah, o fulano de tal viajou e aprendeu inglês em um ano. Tá, mas você tem a vida, a rotina, você tem o mesmo estilo de vida dessas pessoas? Sim ou não? O grande problema é que nós sempre nos comparamos com as outras pessoas. Você não pode se comparar com um fulano, ciclano que aprendeu inglês de uma forma assim, uma forma sábio. Não existe isso. Cada um tem uma rotina diferente, um estilo de aprendizado diferente, um tempo de aprendizado diferente. Se você se comparar com as outras pessoas, é claro que você vai ficar desmotivado. Muitas pessoas se desmotivam por causa disso. Eu recebo muitas mensagens aqui no YouTube, lá no meu Instagram, no Facebook também, de pessoas desmotivadas. Meu Deus, eu estudo há tanto tempo, eu não consigo aprender. Ah, eu vou desistir. Bom, se você estuda todos os dias um pouquinho e mesmo assim não está aprendendo, por que será que isso está acontecendo, hein? Será que você está estudando da forma certa? Você tem que se fazer essa pergunta. Às vezes não é incapacidade sua. Às vezes você está fazendo alguma coisa errada que está te impossibilitando de alcançar aquele resultado. Ou você não está estudando o suficiente, uma metodologia errada. Ou você não está sentindo prazer em fazer aquilo, sabe? Porque você tem que ter prazer. Ou você, de repente, não tem uma meta, ou então um objetivo claro, pra que você quer aprender inglês. Tudo isso você tem que levar em consideração também. E se por acaso alguém falar mal do seu inglês, falar que você estudou há tanto tempo e não sabe falar direito, manda essa pessoa, ó, 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 manda essa pessoa pra lá, cara. Desencana. Sai disso daí. Essa pessoa está aí só pra te botar pra baixo. Só pra te colocar pra baixo. E quem vai decidir se você vai ficar lá embaixo ou não, é você, meu. É você. Igual eu falei pro Alex, que é um dos meus learners, né? Que me segue lá no Instagram. Cara, não deixa essa pessoa te colocar pra baixo. Porque ela não sabe da sua vida, da sua rotina. Meu, desencana. Deixa essa pessoa pra lá, continua firme nos seus estudos. E um dos maiores prazeres que você vai ter é quando você continuar os seus estudos, conseguir um certo nível de inglês e depois mostrar pra ela que você sabe. Uma situação, alguma ajuda, enfim. Um momento vai aparecer que você vai se sobressair e vai acabar, ó, calando a boca daqueles que te colocaram pra baixo, daqueles que não acreditaram em você. Então isso é um prazer muito bom. Então não caia nessa ladainha aí, beleza? Também eu recebo muitas perguntas assim, Ah, teacher, mas se eu for estudar fora, eu vou aprender inglês muito mais rápido. Eu vou aprender lá no exterior. Não é bem assim. Muitas pessoas aprenderam inglês aqui no Brasil, nos seus próprios países. Eu aprendi inglês aqui. Claro que eu me aperfeiçoei muito mais quando eu fui pra fora, quando eu tive outras oportunidades. Mas se você ficar pensando que só por estar lá, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai escutar inglês todos os dias, vai tentar falar inglês todos os dias, só isso vai te ajudar, não é bem assim não, cara. Porque, ó, você pode ficar lá no meio de um monte de brasileiros, pra começar. Isso é algo do ser humano, ficar perto de pessoas que têm afinidade. A língua é uma afinidade. Então, você vai ficar só no meio de brasileiro. Você não vai escutar rádio, assistir TV em inglês, consumir nenhum conteúdo em inglês, só na escola? Quando chegar em casa, não vai nem encostar nos livros? Isso é uma coisa que pode jogar contra você também. E, de repente, se você adapta uma rotina de estudos aqui no Brasil, de você, enfim, escutar todos os dias, ler todos os dias, tentar falar inglês todos os dias, você pode muito bem montar uma rotina de estudos aqui no seu próprio país e não lá fora. Então, depende muito, sabe? Você consegue aprender inglês aqui no Brasil, enfim, você pode... E, aliás, eu recomendo que você faça isso, porque quando você for para os Estados Unidos ou outro país que fala inglês, você vai com uma base muito melhor do que você chegar, sei lá, cru, sabe? Seco, sem nem saber pedir uma água em inglês. Já pensou? Então, é muito melhor você sair daqui com uma base para quando você chegar lá, você só aumentando, né, o seu nível de conhecimento. Beleza? Para você não ficar totalmente enrolado. Muitas pessoas falam de escolas, né, as escolas tradicionais. Ah, bom, é meio relativo, né, porque você pega uma escola tradicional, ela te ensina um conteúdo hoje. Na próxima aula, ela ensina um outro conteúdo, beleza? Então, você tem lá duas aulas por semana, oito aulas no mês, vamos supor, e você aprende cada aula um conteúdo diferente e no final do mês, você vai se lembrar do que você aprendeu. Praticamente nada, não é verdade? Porque você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a reincidência do aprendizado. Então, você assistiu a aula X hoje, na próxima aula, você tem que rever um pouco da aula X, a última aula, e aprender uma aula Y. Não é como uma bola de neve, né, e crescendo aos pouquinhos. Mas você tem que revisar o conteúdo que você aprendeu, que você viu, aliás, para você aprender, entendeu? Para você continuar a sua evolução. Que é o que eu faço, por exemplo, com os meus alunos do curso de inglês fechado, do meu curso de inglês. A gente não passa para um outro tópico sem antes fazer a revisão do conteúdo aprendido. E quando você tem reincidência, coloca aí depois na internet para você entender melhor essa palavra. Reincidência faz, sim, o seu conhecimento, seu aprendizado melhorar muito. Beleza? Então, revise todo o conteúdo. Você pode começar também revisando vídeos meus, que você já assistiu nesse canal. Revisar dicas que eu dou lá no Stories, no Instagram. Ó, da propaganda das minhas redes, né? Então, meus queridos learners, se você entrou nesse vídeo querendo um número exato de anos, meses, para você aprender inglês, vai depender muito de você. Desculpa te desapontar, mas vai depender muito. Mas, por exemplo, no meu curso de inglês fechado, nós ensinamos inglês em 10 meses. Mas todo mundo vai sair fluente desse curso? Não, não é todo mundo que sai fluente. Porque cada um tem uma vida, um estilo de vida, horários diferentes para estudar. Então, vai de você adaptar todo esse conteúdo que eu, por exemplo, passo em 10 meses para a sua rotina e se esforçar para conseguir aprender cada vez mais. Ah, e mais uma coisa, learners, eu quero fazer no próximo mês um quadro de react aos comentários de vocês. Então, eu quero saber o que o inglês mudou na sua vida, qual o vídeo aqui do meu canal ajudou vocês, o que vocês aprenderam com o Júnior Silveira que foi relevante para a vida de vocês. Então, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer, vou pegar aí as melhores histórias e vou fazer um react, vou ler o seu comentário em um vídeo para todo mundo entender e saber e conhecer o seu sucesso, o que mudou na sua vida por causa de um vídeo meu, beleza? Então, comenta aí, learners. Comenta! Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, ative o bellzinho e se prepara que o seu comentário pode estar aqui no final do vídeo, beleza? Deixa aqui um comentário que eu quero muito saber a opinião de vocês e também o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. That's it for today, learners. Thank you so much for watching e lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye! Gostou qualquer visita da All Time Instagram? Tchau! 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 Tchau!